É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí DJs aqui, o bruxo dos Mandelão Pica na posição Toma, 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 bebe em brasa, em brasa Toma, 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 bebe em brasa, em brasa E aí DJs aqui, o bruxo dos Mandelão Boots E aí DJs aqui E aí DJs aqui E aí DJs aqui E aí DJs aqui Pica na posição Toma, 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 bebe em brasa, em brasa Toma, 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 bebe em brasa, em brasa Toma, bebe em brasa, em brasa